Olha aqui... Ele... Ajuda, deixa eu te sentar aqui. Isso, conversa com o papai não. Como é seu nome? Tariq. Tariq? Sim. Quantos anos você tem em Tariq? Três. Três? Ah, muito bem. E o que você quer? Ah! Vamos tirar foto lá. Conta pro papai noel que você fez uma mensagem que ele deixou pra você. Você deu um em pra você também. É? Viu, viu? Sim. O que você quer ganhar de presente pro papai noel? Ah! A tia xingar lequinha roja. Aquele... Sobretinho. Ahn... Hein? É? É. O que mais você tem pra me contar? É? 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 Vamos tirar uma foto lá, ó. Gente, gente! Fala... Fala assim. Dá uma abraça. É lindo! Muito obrigado. É lindo! É lindo! Deus abençoe! Feliz Natal! Fala a beijo! Feliz Natal! Feliz Natal! Beijo! Beijo, beijo! Não, graças a Deus.